Bem-vinda ao canal Eliana Menegatti, tudo bem com você? Morando na chácara pertinho da cidade. Gente, passei um aperto agora. Sabendo que não podia, eu ainda fui ainda porque eu olhei, o vento não estava ventando. E o pouquinho que eu senti estava ao contrário. Falei, então vai dar pra mim colocar fogo ali. Vai vendo aí o que eu fiz, gente, pelo amor de Deus. Eu nunca passei tanto aperto na minha vida, gente. Eu subi, não fiz aceiro não. Que é mais essa baixada aqui. O vento estava ao contrário, gente. Vai começar daqui a cantinho de lá, né? Vamos lá, ó. Tá começando aqui a cantinho lá, né? Vai vir pra cá. Eu vim aqui, coloquei fogo aqui. Daí é pouco. O vento soprou ali pra cima. O tempo foi pegando fogo. E eu saí doida correndo. Peguei essa lata aqui, ó. Olha o tamanho da lata, gente. Fui batendo. E eu fiquei doida mesmo, mas doidinha. Temos que cair no meio do fogo, esquemar toda. Pelo amor de Deus. Eu sei que tem que fazer assim pra esquemar. Comecei a fazer ali, ó. Pensei que ia demorar de lá pra cá. Aí comecei a fazer ali, quando passar pra cima. Daí a pouco tem lastro de um jeito. Deu foguinho ali ainda. Tem que apagar ele. Senão ele pode subir, né? Aí é ruim. Mas hoje eu passei a perda, misericórdia. Olha só pra você ver. Eu ia gravar antes pra vocês verem. Que tava tudo roçado, né? O rapaz roçou aqui e roçou aí pra cima. Só que eu não posso deixar o fogo passar pra cima. Eu tenho medo de passar pra matinha ali, ó. Porque não é minha, né? Aí ali em cima, se passar pra lá, eu tenho que responder o processo. É ruim, né? Tá queimando até um pneu meu ali agora. Eita, glória. Eu não vou lá não, que ele tá cheio de borracha queimada agora, né? É perigoso. Aí tá só essa moitinha agora queimando. Eu quero trabalhar aqui nessa esplanada. Fazer uma plantação de pimenta. Aí vocês vão vendo aí, gente. Primeiro aperto, né? Primeira luta. Depois Deus abençoa. Tô até tremendo, né? Foi até tremendo, né? Meu corpo todo tremendo. Desculpa aí, gente. Eu tenho que registrar isso aqui pra vocês. Que na vida nem tudo são flores. E que nós temos que primeiro fazer o aceiro, né? Eu não fiz. E fui passando a perda aí, ó. Até mais. Tchau.